Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Fala aí, pessoal. Tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês. Pessoal, acabou de acabar aqui o sorteio aí que teve aí, pessoal. O sorteio aí pra sete pessoas, um dolinho. Vou estar entregando aqui agora. Toda semana tá vendo vários sorteios aqui. Parabéns aos ganhadores. E vamos iniciar o novo sorteio aqui. Vai ser mais sete ganhadores, beleza? GCreate aqui. Vamos colocar aqui. Duração vai ser de 96 horas, novamente. Vão ser sete ganhadores, um dólar. Código, um dólar, csgo.net. Código C4. Um gift card, né? Gift card, um dólar. Cara, então, velho. Entre no Discord pra participar do sorteio totalmente gratuito que tá tendo aí. Tamo fazendo doação direta também aqui pelo Discord, cara. Já teve duas doações aí no último... No último dois meses aí, teve duas doações. Foi uma de 300 dólares, uma de 100 dólares. E vai ter mais. Então, tipo, quem tá no Discord, que tá nas plataformas aí. Vou começar também com o Twitter. Vou começar, cara. Quanto mais rede social eu for abrindo, mais sorteio e doação vai ter pra vocês. Totalmente de graça. E pra quem deposita também tem bastante vantagem. Além dos brindes, tá tendo aí. Vai ter sorteio pra depositantes aqui, tá vendo? Sorteios aqui. Eu deixei aqui a sala de sorteios de apoiadores. Só que eu tô esperando entrar bastante gente, cara. Tipo, uma espécie de gente que vem, entra aqui no Discord e fala. Ah, depostei com o código C4. Quero participar do sorteio. Aí eu vou te dar permissão pra você participar ali, beleza? O último sorteio foi de uma K de 80 reais e pouquíssima gente participou. Cara, então vamos lá, cara. Bora lá. Iniciando mais um sorteio aqui, mais uma vez. Tá no Discord. Link na descrição. Totalmente gratuito o sorteio. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Pessoal, nova parceria do canal. Estamos fechados aí com Amorim Skins. Pra quem aí muita gente tava perguntando aonde e como vender suas skins aí num lugar confiável, com um bom preço e que caia na hora no seu Pix. Amorim Skins, pessoal. Vai lá no Amorim. Link vai tá aí na descrição e no Discord. Entra no Discord pra ter mais informação. Fala que você veio pelo pandão. Além de você conseguir vender sua skin mais cara, você ainda vai receber um brinde meu por vender sua skin lá pra ele ou comprar a skin dele. Isso mesmo. Se você vender uma skin sua pra ele ou comprar, e lembrando que ele compra até caixas, cara. Dependendo do valor da skin, você vai receber um brinde meu de R$1 até R$50 pela sua transação aí com o Amorim Skins, cara. Sim, totalmente confiável. O cara é aí. E se você quer comprar aquela skin marota, vai lá com ele. Até encomenda ele faz. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Amorim Skins. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem, ainda mais vídeo, guys. Lembrando, código C4 ativo. Lembrando, hoje, dia 26, vai ter... Manhã, né? Vai ter doação lá no Discord. Doação de gift card. Doação de alguns gift cards. E doação de 2 mil adesivos pra vocês. Seguinte, pessoal. Tamo aqui hoje com R$800. E, mano, temos caixas novas no site. Temos várias caixas novas. Hoje eu vou estar testando aqui o R$800 dessa caixinha chamada Sky Knight. Cara, achei uma caixinha bem interessante. É meio que uma win, cara. É meio que uma win. Só que não é uma porcentagem tão ruim, cara. Achei bem massa a ideia. Tem chance que a gente se dá muito bem. Tem chance que a gente se dá muito mal. Então, vamos abrir esse R$800 dela aqui. E vamos ver como é que a gente consegue. Lembrando, tem uns 40%. Então, se eu quisesse aqui, ó. R$575. Então, tudo que eu ganhar acima de R$575, é Profit acima do bônus. E R$575 é o mínimo que eu terei que ganhar pra não sair no prejuízo aí, beleza? Isso sem contar o brindezão top, claro. Vamos ver aí. Começamos com R$6,00, mal. Tamo com duas agora. Cara, eu acho muito bonito essas facas aqui. Knight. Principalmente Carambit. Já tive uma delas. Já tive essa flip também. Já joguei com essa Hudson uma época. E começamos... Ó, pegamos, cara, uma Knight. Olha lá, cara. R$338,00, cara. A terceira abertura. Cara, isso daqui já... Mano, isso daqui já deu um puro gigantesco. Foi metade do saldo, cara. Foi metade do saldo que a gente ganhou aqui já. Já deu um puro gigantesco pra gente não sair em prejuízo. Normalmente essas caixas win, a grande pergunta é se realmente dá pra ganhar coisa. Porque tem muitos sites que me mete o louco, eu coloco umas caixas assim, você não consegue ganhar nada. E aqui no CSGO.net, a gente testa todas as win. Muitos inscritos ganham nessas win. O que a gente vê que realmente dá pra ganhar é só depende da sorte mesmo, cara. Só depende da sorte mesmo. Dá pra ganhar nas win. E as win são muito boas, cara. Além de ter win muito baratas. Essa daqui é cara, mas tem win de 1 dólar que vem faca de mil. Mais uma faca. Falcon Canite. Cara, já temos então 500, quase 600 dólares no inventário. Já temos mais de 600 dólares no inventário. E a gente tem 600 dólares aqui ainda. Então, cara, mano, a gente já tá no profit. Posso garantir pra vocês que essa caixa é muito boa. Já posso garantir pra vocês. Parece ser uma caixa muito boa já de começo aqui. Já de começo deu muito bom pra gente. Vamos lá. E continue dando bom. 62, gastamos 106, perdemos 40. Basicamente perdemos uns 10 dólares ali. Tirando o bônus. Vamos ver agora. 146, a gente gastou 212. Tá, não foi muito bom, mas bora lá. Perdemos ali... Cara, tirando os 40% ali. Eu tô com sono, mas eu acho que ainda... Ou não foi prejuízo, ou foi muito pouco prejuízo ainda, cara. Contando ali, por causa dos 40%. Tá, esse daqui não foi bom. Esse daqui a gente perdeu metade. 26. Vamos, 3. Quase outra faca. E... Temos 14 dólares sobrando. Vamos ver o seguinte, 14 dólares a gente vai gastar numa unha aqui. Uma unha aqui, meio louca. Vai que, né? Vai que vem. Não veio. Mais 5. Nem todo dia a dia, né? Vamos ver. É. Hoje a gente não teve sorte nela. Essa caixa já deu muito saldo pra gente. Muito profit. Vamos ver aqui. Hum... É. Mais uma. É. Mano, começamos aí com 800 dólares. Estamos saindo com 874. Mano, abrimos aqui. Conseguimos uma, duas facas. Várias a casa. Mano, caixinha muito boa. Gostei. Claro que é a win. Depende muito da sorte. Mas, cara. É uma win que parece que tem muito... É uma win que parece que tem muita, muita, muita chance de dar muito bom aí, cara. É uma win cara. Principalmente entre essa e outra. Prefiro ainda as mais baratinhas. Enquanto você abre uma dessa. Você abre 11, 12 de uma baratinha ali. Às vezes até se for meningue, você abre 100 meningue com o preço daqui. Mas, cara. Gostei. Achei massa. Uma caixinha top aí. Testada pra vocês. Mais uma caixinha. E é isso, velho. Código C4. Entre no Discord aí. Se puder deixar aquele like, se inscrever, eu agradeço. É nóis. Valeu.